Esse vídeo é pra você que sempre dá desculpas que não tem um caderno bonito e organizado porque não tem materiais caros. Hoje eu vou dar 3 ideias de títulos usando essa caneta que todo mundo usa pra fazer o Enem e que provavelmente você tem em casa. É uma caneta Bic, normal, esferográfica, sem segredo nenhum. Então bora pras ideias e já começa 2022 sendo um caderno lindo. Pra primeira ideia você vai escrever a palavra título em letra de forma sem segredo nenhum. Dessa forma aqui. Agora você vai fazer uma espécie de parênteses. E depois vai completar com folhas. Dessa forma aqui e você faz dos dois lados. A próxima ideia já é mais elaborada e pra isso você vai escrever a palavra título em letra cursiva. Depois, sempre que a sua letra descer, você vai engrossar assim. Agora você vai preencher o início e o final da sua letra. E a segunda ideia ficou assim. O espaço em branco dá um efeito de brilho. Pra terceira ideia você vai fazer um retângulo e escrever a palavra que você deseja. E vai colocar isso aqui como se fosse os arames de caderno. E decorar. E decorar.